Olá pessoal, tudo bem? Vou ensinar para vocês hoje como é que você faz para colocar ou mexer com o programa VUI dentro do seu 3S Max 2012, no meu caso 64 bits. Bem, muita gente diz que você tem que comprar plugin, não precisa comprar, eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Você vai entrar no site da VUI ou da ION, aí você vai aqui em Resources, Trial Versions, aí você tem essas opções aqui de download. Como é que vai funcionar? Simples, você tem que instalar a versão Xtreme, que é essa primeira versão aqui. Tem que instalar essa versão, porque essa versão te possibilita de você instalar automaticamente o plugin do 3S Max. Como é que funciona? Você vai clicar em Download, vai ler os documentos que estão lá e aceitar o download. Você vai recebendo o seu e-mail um link direto para o download de 680 MB. Então o que acontece? Feito esse download, você começa a baixar. Na instalação, ele vai perguntar em um momento, qual o programa que você quer instalar o plugin? Você escolhe desde o Max 2008, certo? Até a versão mais atual, que é 2012, aí você pode escolher também, maia, você pode escolher entre outros programas, o que eles liberarem. Você escolhe e continua a instalação. Em seguida, você vai abrir o seu 3S Max. Daí aqui em cima, depois do no tempinho, vai aparecer este plugin. Aí agora, nós vamos criar uma cena. Você vai clicar nisso aqui, Vui, no app.g.extreme, clica em New. Olha, temos várias cenas de iluminação, igualzinho, quem mexe com o Vui. Vários, cenas, várias coisas para a gente poder mexer. Certo? Nós vamos escolher o mais básico de todos, devido a tempo de render. Ele vai te fazer umas perguntas sobre o plano, você clica em Sim e clica em OK. Agora vamos configurar o render para isso. Você vai clicar aqui em Render Setup ou apertar F10 do seu teclado. Você vai descer e vai escolher aqui, ó, Mental Way para renderizar. A princípio, eu tentei com outros plugins, mas não deu muito certo. Então, Mental Way foi o que melhor respondeu esta questão. Em seguida, você vai clicar aqui nesse plugin do Vui, Render, Render Options. E aqui também, ó, você vai escolher a qualidade, certo, do seu render. Vamos escolher o final, certo? O final é um renderzinho mais básico e mais rápido. Se você escolher User Settings, você pode escolher todos esses elementos aqui, ó. Porém, vai demorar muito. E aumentando por aqui também, ó. Então, escolher o final que é mais básico. Escolher o tamanho da tela, você tem opções, certo? Feito isso, clica em OK. Agora nós vamos botar uma árvore. As árvores nesse nosso plano. Clica no objeto, você vai aqui no Vui, Objects, Change Material Object. Escolhe o tipo de material, você tem vários tipos, tá? No outro momento, eu escolho o Ecosystem, que é mais bonitinho. E você clica em OK. Ele vai perguntar se você quer colocar a população. Diga aqui sim. E ele vai ter já pronto aqui. Aí você vai clicar em Render Productions. Ou apertar F9. Ele vai começar a renderizar. Lembrando que, minha máquina, certo? Tem 16 GB de RAM DDR3, certo? Um Core i7 de 8 núcleos. Uma placa de vídeo GeForce, GTS, 250, 256 bits por 512 MB. E 2 HDs e 1 TL, por isso, que não tente dizer que, ah, eu posso ser uma máquina quad-core, dual-core, que isso vai. Pode até ir, mas vai demorar muito tempo. Ó, veja que render bonito. E é a mesma coisa que você usar o programa Vui. É a mesma situação. Ele usa o mesmo processo. Olha só, nossa mata. Atlântica. Nossa Amazônia. Quando você usa o Mental Rain, nesse caso, a máquina fica lenta. Isso, eu concordo. Usa muita memória RAM para isso. Olha, nossa mata. Você pode se aproximar. Quando você, quanto você quiser. Certo? Então, esse aqui é o nosso tutorialzinho básico de como você criar uma floresta no Vui, num 3ds Max. Coisas bem simples. Que não precisam de coisas excepcionalmente grandes para fazer. Aí você pode, com certeza, colocar um quadrado aí no meio, um cilindro, o que você quiser. Pode botar um prédio, uma cidade. Fazer a sua montagem predileta. O nomezinho Vui sempre vai estar, tá? Porque o teu programa não é comprado. Nenhum meu. Então, sempre vai ter o nomezinho Vui aqui, ó. Certo? O próximo tutorial, ensinarei como mexer com o sol e modificar o material. Modificar árvores, aumentar a intensidade, etc. Valeu, falou e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto